1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bombeia, vou! É uma alma que está no primeiro! Vai, vem! Não, 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 não! Não fez 9,6. 9,6 não, tudo foi ganhado por 9,6. Dá uma espada agora, vai! 30,5. Vamos embora, volta pro treino, fica no treino. Você tá aqui com o treino. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vai! Vamos embora! Vai, Lê! Pou, Lê! Leva! Leva, Lê, vai! Vai! Sem bater, não tem peso pra isso. Elegante, obrigado, Lê! Tá, Lê! Obrigado, Lê! Vai! Claro, vai! Obrigado! Se você controla, Zé, vai! Vai, oito, vai! Nove, vai! Tá querendo, Lê! Dez, onze, vai! Doze, vai! Treze, é agora, Lê! Quatro, vai! Vira essa chave! Ficou! Obrigado, Lê! Tá! Tô! Ótimo! Dez, fora da ponte! Bora aqui! Ficou, parou! Ficou, parou, parou! Ficou, parou! Ficou, parou! Ficou, parou, parou! Ficou, parou, parou! Ficou, parou! Ficou, parou, parou! Ficou, parou! Empolada, com problema, empolgada, não empolgada, tem que fazer! Então eu não quero você fazendo sem empolgado, eu quero você fazendo sempre, tá? Então eu quero mais vinte agora, por gentileza, tá? E sem bater, controla o movimento! É talento isso aqui, não tem peso pra você, é a Viviane que tá fazendo, então faz! Vambora! Vai e faz! Vambora! Obrigado! Um! Obrigado! Dois! É disso que eu tô fazendo! É meu tanque de guerra! Quatro! Vai! Nove! Vai! Vambora! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Sete! Vai! Três! Cinco! Quatro! Três! Um, dois! Obrigado! É a Vivi que tá aqui! Para! Bora, vamos fazer dez estímulos diferentes na mesma flexora! Você banta! Ou você prefere fazer outro dia, porque você quer descansar! Obrigado, eu sabia disso! Falou! Um, dois, desce! 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 Seis! Um, dois, desce! Sete! Um, dois, desce! Dez! Eu quero mais uma vez! Agora vamos ser duas de dez parando em cima! Dois segundos! Não me olhe com essa cara de Annabelle que não vai funcionar hoje, tá? 4 minutos em cima. 1, 2, desce. 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 Vai! 1, 2, desce. 1, 2, desce. Vai! Vai aqui aqui. Sobe! Sobe! 1, 2, desce. 1, 2, desce. 1, 2, desce. Vai! 10 segundos. 10 segundos. 1, 2, desce. Ai, na moral, tem que querer desesperadamente. Porque eu quero muito. Tá dando muito, cara. Tá dando muito. Estamos no terceiro estímulo. Eu quero 10 estímulos diferentes. Amigo, não. Vai você essa p****. Não é necessário. Temos que resolver problemas aqui ainda. Tá? A gente vai fazer, tá? São 10 agora, com 7 só. Segurando a excêntrica. Ok? 10, segurando. Na volta. Vai! A ênfase na excêntrica é uma série de... Botou a faculdade inteira. Não é uma parede de cima. Vou falar que esse vídeo tá imenso aí. Leda. Vai! 10, 2, desce. 1, 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 2, desce. 3, desce. 2, desce. 2, desce. 2, desce. 2, desce. 2, desce. 2, desce. 3, desce. 4, desce. 4, desce. 4, desce. 4, desce. 5, 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 desce. A insanidade da saudade, uma semana e meia sem viver, a insanidade da saudade, não foi nem quadríceps, nem posterior hoje, foi a coxa toda, nós temos aqui Macaulical, que é aprendendo a treinar coxa, tá, vivendo e vivendo, a mestra de treinar coxa, tá, ou seja, ele falou pra mim que falhou em 12, ninguém fala em 12, ninguém fala em 13, a gente fala em 17, a gente fala em 16, ninguém fala em 15, a gente fala em 14, ela faz 100, a gente vai fazer outro método, tá, mais um estímulo, você vai fazer agora 10, trabalhando na negativa, ou seja, muita atenção que eu vou puxar pra baixo, eu vou no feeling contigo, tá, daqui a pouco, vai, vou puxar e você vai puxar com força, você não vai deixar descer, entendeu, é negativa, é negativa, é negativa, leva assim, leva assim, leva assim, mantém, oh, de novo, vai, vai, dois, eu quero tudo, é até embaixo, é até embaixo, negativa, três, é até embaixo, eu vou subir, você vai descer, boa, quatro, vambora, cinco, segura, vai, segura, boa, eu quero você contra mim, é você contra mim, você tem que me vencer, obrigado, sete, controla, controla, oito, vem, traz, Viviane, bora, vem, 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 último estímulo, vem, bombeia, um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, bombeia, um, dois, quero mais, três, quero mais, quero mais, quero mais, não quero mais, não quero mais, filha comigo, um, dois, três, oito, mais dez, nove, oito, sete, três, cinco, quatro, três, dois, foi um, menina, ai meu, Viviane, pra você que está conosco nesse vídeo aqui, excelente, curte, compartilha, se inscreve no canal, pra você que não gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, pra falar mal mesmo que você vai estar lá, já ligando, já viu do mesmo jeito, e pra você que já está com a gente, continua, tá, bacana, E Deus abençoe a América Gente, é isso, né? Tchau, 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 tchau.